Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Claudinho chegando, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria. E o principal, que nos dê um coração bom, um coração que ame o seu irmão, um coração que perdoe. Nós estamos precisando de fazer isso, de amar o nosso irmão, de perdoar o nosso irmão, de sermos humildes e amados de verdade. Não é aquele da boca pra fora. Eu sou humilde da boca pra fora. Seja humilde de coração. Seja bom de coração. Faça o bem de coração. Não interessa quem é a pessoa. Faça o bem. Vamos fazer aqui a oração do nosso Pai Nosso, a oração oficial que Jesus deixou. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai das nossas dívidas, assim como nós perdoamos da quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém, Jesus. Será que você está fazendo o que diz aqui no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos da quem nos tem ofendido? Você está fazendo isso mesmo? Perdoou mesmo? Porque, amigo, se você não perdoou, amiga, não perdoou aquela pessoa, não adianta rezar o Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração forte, poderosa, uma oração séria. E se você está com o seu coração cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de tudo no mundo do seu coração, não adianta fazer o Pai Nosso pedindo para perdoar seus pecados, assim como você perdoa quem não é ofendido, que você não está perdoando ninguém. Seu coração continua carregado, pesado, cheio de raiva, cheio de ira, não adianta você. Perdoe essas pessoas. Seja humilde. É aí onde chega a humildade que Jesus quer que entreguem. Seja humilde. Perdoe essas pessoas. Se você não quiser falar com elas, mas perdoe, limpe o seu coração. Porque o que Jesus quer de mim, de você, é nosso coração. Não é um braço, uma perna, uma mão, não. É nosso coração. E que é que nós estejamos bons. Você está fazendo, praticando alguma caridade? Hum? Se você não estiver praticando uma caridade, pratique. Pratique, pratique, ainda dá tempo. Pratique caridade. Faça o bem ao seu irmão. Não interessa quem é. Se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, se é gordo, se é magro, se é veco, se é novo. Faça o bem. Não interessa quem. Faça o bem que o lucro é seu. Não é de quem recebe a caridade, não. É seu o lucro. Pratique caridade. Faça o bem. E você quer agradar a Jesus? Lógico, todo mundo quer agradar a Jesus, né? Dá a boca pra fora, né? Você quer agradar a Jesus de verdade mesmo? Ama teu irmão. Perdoa teu irmão. Faz o bem. Faz caridade. Faça alguma coisa por alguém. Não fique só olhando e lança na cabeça, é verdade, você merece, você precisa disso. Mas o que você está fazendo? Ajude alguém. Levante alguém que está caído. Faça alguma coisa por você, irmão. O lucro é seu. Não é meu, não. E nem é de quem está caído. O lucro é seu. Você está fazendo da vontade de Jesus. Você está fazendo os gostos de Jesus. Não é de outra pessoa, não. E a coisa melhor do mundo que tem é agradar a Jesus. É fazer o que ele gosta que a gente faça. Faça o bem. Estou sendo repetitivo, mas estou pedindo a vocês. Faça o bem, seu irmão. Seja bom. Seja humilde. Que o lucro aí é só... Você está plantando. Nós estamos aqui, aqui é um grande roçado, nós estamos plantando todo dia. Quanto mais você fizer o bem, a seu irmão, a sua plantação, a sua colheita vai ser ótima. Mas faça o bem. Não faça mal a ninguém, não. Faça o bem, ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Espalhe, mande atrai para alguém. Mas vamos pedir a Jesus pela saúde do nosso amigo, o Cabo Bezerra lá de Pernambirim. Está precisando muito da sua mão poderosa. Mas antes de tudo isso, olha que dia lindo. Diga assim, obrigado, meu Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Lembre-se, Jesus é bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.